Agora vamos mudar de assunto? Entra inverno, sai inverno, quem tem criança em casa sabe o quanto é angustiante ver eles ficando doentinhos com as mudanças de clima. Mas além do frio, tem outros fatores que contribuem para isso também. A imunidade das crianças, assim como a nossa, está relacionada em grande parte com a alimentação. Não é isso mesmo, doutor Jorge Portado? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Bruno. Obrigado. Tudo bem, tudo bem. É isso mesmo. Tu sabes que a saúde, na verdade, ela começa pela boca. E a imunidade, mais do que nunca, tem a ver com a qualidade do alimento. Hoje, infelizmente, o que a gente está vendo nos consultórios pediátricos, uma mamãe e um papai que estão correndo atrás da questão da grana e estão tentando facilitar um pouco mais essa questão do fazer a comida ou de trabalhar com a comida. Ou seja, não estão botando foco em cima disso. Não tem tempo. Não tem tempo, justamente pela falta do tempo. Então, é mais fácil abrir um pacote, tirar do freezer congelado de um bicho morto, jogar no micro-ondas, terminar de matá-lo lá e aí ficar pronto aquela chamada comida. Na verdade, é um produto alimentício. A gente sabe que o próprio micro-ondas acaba com a vitalidade do alimento. E o que eles estão perdendo da criançada hoje é justamente a ausência de produtos vivos, de alimentos vivos, que estimulam quem? O nosso médico interior. Nós temos dentro da gente o que nos mantém vivos, a gente chamada de força etérica ou força vital por várias filosofias. Ele tem que ser apoiado e estimulado sempre e é através da boa alimentação que isso acontece. Muita gente acha que é por causa do frio, né? Não, então... Qual que é essa relação? Aí é que tá. A gente há muito tempo, a gente andou focando, até no olhar médico, em cima dos bichos e não do terreno e não da pessoa. Na verdade, o problema não é os bichos que estão agora aí assolando as pessoas. O problema é as pessoas que não estão imunologicamente bem equilibradas. Porque nós estamos numa sala com 20 pessoas, uma espirra, dali uma semana, 10 ou 5 vão ficar doentes e as outras não. Por que as outras não ficaram? Se o bicho era o mesmo? Porque, na verdade, Bruna, a gente tem que começar a focar na pessoa e é isso que a medicina hoje chamada integrativa, que a gente faz, ela procura trabalhar em cima de salutogênese. Então, eu equilibro a minha alimentação com elementos vivos, saudáveis, crus seriam maravilhosos, inclusive. As minhas atividades têm que ter atividade física, hoje a gente sabe o quanto é importante, porque ativa a nossa circulação, melhora o fígado e o fígado é um grande faxineiro do nosso corpo, nós precisamos para limpar o nosso corpo desse fígado. E aí nós temos o quê? A qualidade de vida, tem que ser mudado esse foque. A gente, a criançada hoje, infelizmente, apertando mais botões em casa, tá perdendo movimento e isso é fundamental para eles, inclusive. É verdade. E aí, a mãe, por exemplo, que tem o bebezinho em casa, né? Que já começa naquela, com a introdução da alimentação, bebezinho bem pequenininho. E aí, nesse momento em que começa, já é o momento de começar com esses alimentos vivos, né? Claro. Por que depois isso deixa de acontecer? Então, os primeiros chamados mil dias, ou seja, aqueles primeiros dois, três anos que a criança vai ter, são os mais importantes no sentido biológico, físico, orgânico. Ela está construindo a casinha até os sete anos de idade, que é o corpinho, e ainda tem as mobílias do pai, da mãe, da avó, do avô, e ela está transformando. E ela precisa de nutrientes bons e vivos. É ali que a gente tem que trocar aquelas papinhas prontas por justamente alimentos vivos. Eu costumo dizer, a gente, né, em vários momentos aqui, fala que no supermercado a mãe tem que estar muito antenada, porque nós temos 97 prateleiras, mas precisava ter três. As outras, tem 100 prateleiras, precisava ter três. As outras, 97 é justamente de produtos alimentícios, são de funk alimentos. E esses alimentos empacotados, encaixotados, enlatados, não têm nutrientes saudáveis. Não têm ali nutrientes. Algo que fica muito tempo numa prateleira, Bruno, um ano na prateleira. Assim, quanto mais tempo numa prateleira, menos tempo de vida você tem ao comê-lo. Então, isso é proporcional. A gente tem que entender que uma criança tem que estar bem nutrida. Esse é um primeiro ponto. Por quê? Porque daí ela vai entrar num, ela vai frequentar a escolinha, né, vai frequentar lá o clube do ranho. Chegou lá no clubinho do ranho, o que vai acontecer? Vai ter Joãozinho, Mariazinha, Dodói, gripada, resfriada, mas ela imunologicamente está bem. Por quê? Porque nutricionalmente, biologicamente ela está bem. E o sistema imunológico é ativado. Hoje, outro detalhe, a alimentação e não só o intestino, Bruna, são peças fundamentais. Os soldados, tu viu os chineses há 4 mil anos atrás, já diziam que a doença começa e termina na barriga. E realmente, nós temos aqui na nossa barriga, não só chamado segundo o cérebro por questões também neurológicas, mas aqui é formados os soldados. Os bichinhos que nós temos na barriga, os lactobacilos, aqueles chamados de flora intestinal antiga, é responsável por nos mantermos saudáveis. E isso é peça fundamental. O intestino tem que estar redondo numa criança. É onde a gente começa um tratamento imunológico numa criança, inclusive. O que a gente risca do cardápio da criança hoje para poder garantir uma alimentação saudável? O que nós temos que riscar? Abrir um pacote, levantou uma tampa de uma lata. Isso não deve acontecer. Industrializados. Industrializados, porque justamente vai ter alimentos não vivos, refinados, o que é triste. O açúcar, a gente sabe que o excesso de açúcar hoje, por exemplo, ele baixa a imunidade da criançada, ele depleta minerais, ele atrapalha a absorção de vitaminas. O que acontece? A criança não vai se nutrir bem. Então, assim, doces, tem que ser só doces naturais, digamos assim, né? E esses empacotados, principalmente as bolachas, que é o dia a dia das mamães, é mais rápido e mais fácil para um lanche, para uma escola, ela utilizar. Isso não deve ser utilizado. E aí tem alguma coisa que a gente pode incluir, além dessas... Quando a gente fala em alimentos naturais, aqueles que vêm da hortinha mesmo, tem outras coisas que a gente possa incluir? Tem. Dentro da alimentação, nós temos alho, nós temos batata aipo, nós temos o gengibre, nós temos, aí, também como um alimento próprio, o mel, nós temos elementos aí que estimulam a imunidade e trabalham em cima de otimizar os processos de defesa orgânicos. Maravilha. Obrigada, doutor. Obrigado, obrigado pelo convite. Sempre aprendendo um pouquinho mais, né? E a gente querendo... Quando a gente aprende, inclusive, de como cuidar mais das crianças, a gente também vai mudando os nossos hábitos, que é importantíssimo. É super bom. Obrigada, até a próxima, doutora. Obrigado, Bruno.